Fala você que tá assistindo aqui o React News! Agora nós vamos assistir aqui mais um vídeo do Heraldinho, mais uma experiência louca que ele anda fazendo. Dessa vez foi a super banheira de gelatina. Antes desse ele postou o vídeo da banheira de cola. Eu não cheguei a fazer react desse vídeo, mas eu achei bem legal. E agora vamos ver a banheira de gelatina. Antes de começar, já clica aí embaixo para se inscrever no canal. E vamos começar em 3, 2, 1... Mano, na moral, eu tô de cara. Literalmente tudo virou gelatina. Literalmente, até pra comer, sério. Fala galera, beleza? Aqui é o Heraldinho, tá começando agora mais um vídeo aqui no canal. E dessa vez, galera, a gente vai encher a banheira todinha de gelatina. Eu sei que você tá se perguntando como você tá fazendo pra deixar a gelatina durinha ali dentro. Mas pode ficar tranquilo que você vai entender tudinho no decorrer do vídeo. E galera, eu queria pedir pra vocês pra não esquecer de deixar o like aqui embaixo. Isso é muito importante. E vamos tentar bater nesse vídeo 350 mil likes. Eu tenho certeza absoluta que vocês conseguem. E é o seguinte, batendo 350 mil likes nesse vídeo, eu já solto o próximo vídeo de banheira. E mano, eu garanto pra vocês, o que a gente vai colocar na banheira vai ser muito foda. Mano, vai ser... Mano, vai ser foda, não vai, Breno? Nossa, vai ser demais. Então galera, na moral, não esquece de clicar no gostei. Se você quer continuar vendo a gente encher a nossa banheira como uma coisa... Se esse vídeo aqui chegar em 350 mil likes, eu mostro meu rosto. Então galera, eu vou mostrar aqui, ó. Aqui no último vídeo, que inclusive, se você não viu, eu convido você a ver. A gente encheu essa banheira todinha de slime. Ficou muito foda. Mas, que nem eu falei lá, a gente perdeu a nossa rosca que usa pra tampar a nossa banheira. Então a gente vai ter que fazer outra gambiarca, que nem no último vídeo, pra não deixar entrar nada aqui nesse buraco. Não deixar a nossa banheira vazar. Vamos deixar aqui bem seco, galera. Vamos secar tudo aqui em volta, porque a gente não pode deixar ficar molhada. Senão vai tirar a aderência da nossa fita que a gente vai usar pra tampar a nossa banheira. Ei! Tem negócio verde até agora no último vídeo que a gente gravou de slime. Mesmo esquema, galera. Vamos colocar o plástico aqui só pra dar uma vedada. E a nossa bucha aqui dentro, assim, ó. Pronto, agora tá bem vedada. Acho que agora não vaza mais nada. E pra reforçar, pra você queira ver o último vídeo, a gente ainda vai lacrar com um pouquinho de fita. E aí a gente vai usar essas fitas assim, ó, pra vedar mais ainda a nossa banheira. Pra não correr risco de vazar nada. A gente não só vedou a rosca, como a gente vedou todos os outros lugares que tinham buracos e podia entrar gelatina. Então agora, né, galera? Basicamente, a gente tem que fazer a manja acontecer. Bom, galera, agora a gente já tá aqui na cozinha. Como vocês podem ver, a gente já colocou um pouco de água pra ferver aqui na panela. E vamos agora diluir a nossa gelatina sem sabor aqui na nossa água. Vocês devem estar se perguntando por que a gente comprou gelatina sem sabor também. É que a gelatina sem sabor, ela endurece mesmo na temperatura ambiente. Então eu acho que vai ser legal misturar um pouco de gelatina sem sabor, com gelatina com sabor que a gente também comprou de uva. Vamos colocar aqui toda a nossa gelatina. A gente tá aqui com um quilo de gelatina que a gente vai tirar dessa panela. Eu acho que dá, vamos ver se dá, né? Eu espero que dê. Nó, galera, eu acho que a gente colocou muita pouca água pra muita gelatina. Com certeza! A gente vai ter que, sei lá, separar isso em duas panelas. Eu acho que vai ser bom, olha só, mano, como é que ficou. Não vai derreter. Isso não vai diluir nunca. Vamos pegar outra panela pra gente, galera. Tem gelatina ali que você fez por um monte de panela. Nossa, mano, a gente zoou. Não é nem duas só, né? Vamos colocar um pouquinho de água, né, galera? Porque quase que a gente faz besteira. A gente tá tendo que dividir em duas panelas porque, mano, só naquela não ia dar. Mano, na moral, a gelatina sem sabor tem um cheiro horrível. Será que o gosto é ruim também? Acho que é. Você quer provar? Ah, que nojo. É horrível. Enquanto o Breno vai preparando a nossa gelatina sem sabor, a gente aproveita e vai enchendo a banheira pra meio que ganhar tempo. Pra quando a gelatina ficar pronta, é só colocar lá e deixar endurecer. A gente tá usando o próprio chuveiro pra encher a nossa banheira. E a gente teve que tampar o lugar que saia também pra não deixar entrar a gelatina em lugar nenhum. Agora é só deixar a nossa banheira encher um pouco e esperar a gelatina ferver e ficar pronta. E quando a gente misturar tudo, vem, galera, é só esperar a mágica acontecer. Galera, eu tô com medo de quando a gente pegar essa gelatina sem sabor, eu tô com medo de ela endurecer muito rápido. Então só pra se ela endurecer, ela não ficar nessa cor amarelada feia, a gente já vai diluir só um saquinho aqui dentro, só pra ela já pegar uma corzinha. Só que pode ficar tranquilo que a gente comprou quanto? Foi aqui, uns 70 desses, né? Nossa! 70 saquinhos desse pra encher a nossa banheira. Então pode ficar tranquilo que o negócio vai ficar top. Galera, vamos levar isso pra banheira. Mano, mano, tá muito quente. Tá muito quente. Vamos virar agora tudo na nossa banheira, galera, que a gente já colocou um pouquinho de água. Olha só, a gente não colocou muita água que a gente vai encher depois. Pode virar. Nossa, tem uma ponta queimando em mão. Vamos misturar só esse nosso primeiro balão de gelatina um pouquinho, ó, pra ficar mais muito quente aqui. É muita gelatina, meu Deus. E a gente tem mais uns 10 quilos de gelatina pra dissolver, pra jogar aqui na nossa banheira. Galera, agora a gente vai só acabar de dissolver o resto das gelatinas, ó, que tem um monte aqui ainda. E quando já tiver tudo pronto, a gente volta com vocês, porque a gente vai ficar aqui mais umas duas horas só esquentando a gelatina, beleza? Galera, já tem umas três horas que a gente tá só fazendo gelatina. E graças a Deus, agora a gente colocou o nosso último balde de gelatina aqui na nossa banheira. E se liga já como a gente tá cheia, mano. Nossa, ficou muito cheia. Olha isso, ficou muito top. Mas parece que tá água ainda, né? Agora a gente vai no poço de gasolina pra tentar comprar aquele saco de gelo pra ver se a gente joga na nossa banheira e a gente vai endurecer mais rápido. Galera, a gente saiu agora, olha só, mano, se liga, a hora, ó. São 10 horas da noite e a gente tá na rua saindo pra procurar gelo em poço de gasolina. Tamo com a Luísa salvando que ele tem carteira. O Brenin ali pensador. E vamos ver se a gente consegue achar esse negócio. Essa hora que eu não pude ver a gelatina aberta. Achei, galera. Vamos pegar o nosso gelo agora, gente. Vamos jogar ele aqui que eu acho que isso vai acelerar o processo da nossa gelatina ficar dura, não é não? Essa de deixar o gelo aqui no chão, molhar o chão todo. Não é moral, minha mãe vai me matar. Galera, eu tô tentando dar uma quebrada no gelo, porque tem umas peças que tão muito coladas, ó. Aí a gente dá uma quebrada só pra ficar mais fácil. Bom, galera, agora que a gente já jogou um monte de saco de gelo dentro da nossa banheira, vamos esperar umas 10 horas e já já eu volto com vocês pra ver se ficou durinho, como é que ficou o resultado da nossa banheira, mas olha só. Mano, na moral, acho que a beleza de ser que o gelo agora não tem jeito. Galera, como vocês podem ver, já é outro dia, já tem umas 15 horas que a gente deixa a nossa banheira toda de molho com a nossa gelatina. Vamos ver se ela endureceu, mano, nossa senhora. Mano, olha só como é que ficou bonita, eu namoro, olha. Mano, que doideira, parece que ela endureceu mesmo. Parece que ela realmente endureceu toda, mano. Realmente virou uma gelatina gigante. Vamos ver se ela realmente tá toda durinha assim por dentro, ou se é só uma camadinha fina por cima que tá dura. A gente vai ter que entrar pra saber, né, galera? Então vamos. Olha que doideira. Meu Deus, ela tá muito dura. Mano, ela tá toda dura. E mano, tá muito frio, tá muito frio. Nossa, olha isso, meu Deus. Realmente isso aqui é tudo gelatina, galera. Ai, tá muito frio, meu Deus. Ai, tá muito frio. Nossa senhora, meu de Deus, tá muito frio. E é difícil de entrar, tá mais difícil de entrar do que a piscina de slime. Isso, tá durão. Você tá filmando isso? Eu tô filmando tudo, mano. Meu Deus. Bota a mão no meu peito aqui, alguém. Empurra pra baixo. Bota a mão. Pode empurrar, pode empurrar, pode empurrar mais. Caramba. Isso, tá quase que estamos bordando, galera. É namorável. Isso, gente, ajuda pra poder entrar. Um, dois, três. Ai, que doido. Eu quero fazer isso. Galera, vamos aproveitar o G.O. Fazer um E-Cani. Agora você tá parecendo o Zé Gordinho. Transbordou essa nossa máquina. Nossa senhora, mais um pouquinho, cai tudo pra fora. Sério. Pode sair. Galera, o que eu tô achando esquisito é que mesmo dentro da gelatina dá pra escutar literalmente tudo, mano. Tudo, tudo. Eu vou afundar. Aí vocês perguntam alguma coisa e eu vou responder sim ou não. Essa é não, essa é não. Pra vocês verem o que eu tô escutando, né? Beleza? Tá bom. Você tá escutando? Tá frio? Você quer sair? Mano, não, eu devo estar muito zoado. Eu tô parecendo um peixe de escama com essa gelatina lá, cara. Olha, vamos tirar uma fotinha? Vamos tirar? Vamos. Vou fingir que eu tô comendo aqui pra foto ficar bonitinho, ó, pro Instagram. Pode ir? Tá. Galera, na moral, eu quero ver todo mundo lá no meu Instagram. Se você viu esse vídeo, se você gosta desse quadro de banheira, dá like nessa foto. A gente tá quase chegando a 100 mil seguidores lá. Galera, eu tô com a minha camerazinha aqui e eu vou afundando aqui dentro da banheira pra vocês terem uma visão de como é que é aqui dentro. Será que vai dar pra ver alguma coisa? Ó, aí eu acho que agora eu vou passar pra camerazinha. Ó, tão me vendo aqui? Vou soltar. Tão preparadas? Tão preparadas? Cadê minha câmera, galera? Achei. Mano, na moral, eu tô de cara. Literalmente... Não dá pra ver nada, né? Literalmente até pra comer, velho, sério, ó. Bom, galera, na moral, sensacional gravar esse vídeo, mano. Eu acho que eles vão ficar bem ruim depois de tanto filme que eu passei aqui dentro. Por que não jogar isso fora? Se você gostou do vídeo, mais uma vez, não esquece de dar o like aqui embaixo. Se bater a meta de 350 mil likes, eu posto outro vídeo de banheira que também vai ficar muito top. Bora lá dar like, galera. E aí, galera, me sigam em todas as minhas sociais, estão todas aqui embaixo. E eu vou dar uma ênfase maior de novo no meu Instagram, que é Renaldinho. Eu tô quase chegando a 100 mil seguidores lá. Então, se você gosta do meu trabalho, quer acompanhar mais de perto, me segue lá no Instagram. E é isso, galera. Até o próximo vídeo. Valeu, falou. Quero todo mundo daqui do React News indo lá nesse vídeo do Renaldinho e comentando Vim pelo React News. Vamos ver se ele vai responder a gente. Vamos ver se ele vai ver o nosso React. Então, galera, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreve no canal. Espero te ver no próximo vídeo. E tchau. Tchau. Tchau.